Cara, hoje aqui no Minecraft, nossa intro vai ser muito legal, porque eu vou jogar o modo onde basicamente eu não vou poder me mexer com a perna, sei lá, cara. É isso, basicamente a gente vai ter um grappling hook, que é um item onde a gente joga, aqui ó, vou mostrar pra vocês, tem uma vara de pesca normal aqui. Você vai jogar a vara de pesca e ó, onde ela cair, a gente pode se puxar, cara, é muito legal, é tipo um, um, aquele negócio do Batman lá, cara, é muito da hora. É, como que chama? Nossa, agora me saiu, sumiu da minha cabeça, mas é um negócio que o Batman usa lá, que ele joga e consegue se puxar pros prédios, mas aqui tá normal, a gente precisa fazer ele. Pra fazer, a gente precisa mirar um ferrinho aqui, pelo menos um ferro aqui, pra fazer o nosso grappling hook. E aí a gente vai poder só se movimentar com ele. E antes de começar essa aventura, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. E comenta aí embaixo, assista esse vídeo até o final e comenta aí embaixo o que você tá achando dessa aventura. E agora, bora lá, porque a gente não pode perder tempo não. Vamos minerar esse negócio aqui, vamos achar esse ferro e vamos fazer esse grappling hook, porque, cara, não quero mais usar minhas pernas no Minecraft, não. Quero usar só o meu gancho aqui pra se movimentar no jogo, cara. Vai ser muito louco, vamos pegar madeira aqui e pegar... Pera, gente, pensando bem, a gente não vai precisar minerar. A gente tem uma mina de ferro aqui, ó. Cara, nossa, eu não pensei nisso antes. Como eu não tinha pensado nisso? Eu tava preparando assim, cara, eu vou ter que minerar, vou ter que minerar, mas não vai precisar minerar, não. Cara, tem um golem aqui, mano. Nossa, pixel noob, pixel noob, galerinha, todo mundo comentando aí. Pixel noob, comenta aí porque é pixel noob, velho. Meu, eu nem pensei na possibilidade de... Nossa, mas eu... Meu Deus do céu. É, pra player de Minecraft, né? Começa na vila e não sabe que tem um iron golem na vila, né? Iron golem. O nome dele já diz. Iron. Tá, então vamos pegar aqui agora, pra gente comer, uns pãezinhos. Uns pãezinhos não, feno, pra fazer pãozinho. E aí a gente já faz o nosso grappling hook com o ferro que o golem dropar. É, golem, hoje você vai ter que ser meu ajudante aqui. Hoje você vai virar um gancho. Golem hoje vai virar gancho, galera. Vambora. Deixa eu pegar aqui a nossa crafting table. Vamos colocar aqui. Vamos fazer... Ih, meu Deus, bugou. Bugou. Bugou, não foi eu. Não foi eu. Tá, vai sobrar um feno. A gente coloca esse feno aqui. Cara, sempre sobra. Deve ter matematicamente alguma explicação do porquê sempre dá certinho, cara. Nunca sobra feno, cara. Deve ter alguma explicação matemática pra isso. Não é possível que sempre dê certinho, cara. Não, não. A gente tem que estudar o feno no Minecraft aqui. Porque sempre dá certinho os pãezinhos. Nunca sobra feno, cara. Então vamos bater no golem aqui. Espera ele descer. Vem, golem. Vem. Um, dois, três. Ele deu uma largada, hein? Vai. E agora é só pegar o ferro do golem. Deixa eu dar critical, porque senão vai quebrar o meu machado antes de eu derrotar esse golem e toma, e toma, e toma, e aí, beleza. Pegamos aqui quatro ferros. Cara, eu precisava só de um ou de três, então GG. Agora, pra fazer o nosso grappling hook, a gente vai precisar jogar a vara de pesca no chão e depois jogar um ferro em cima. E aí vai virar um grappling hook. Eu vou fazer isso com os outros dois aqui. A gente joga aqui, joga aqui, e joga aqui, e joga aqui. Lembra que isso aqui não é no Minecraft oficial, obviamente, é uma modificação, mas o link tá na descrição se vocês quiserem jogar essa modificação. Por que eu fiz três? Porque esse negócio gasta, então... É... Pode ser que gaste e a gente não tenha mais. Então, bora começar esse desafio agora. Soltei a mão do teclado aqui, eu não vou poder mais andar usando o teclado. Eu vou usar só o mouse aqui pra me vomitar. Isso é muito engraçado, cara. Olha o meu personagem andando. Mano, é muito engraçado. É muito... Olha isso. Ele fica reto, andando reto, mano. Que bizarro, cara. E ele vai até o lugar e não toma dano, cara. Ó. E, cara, vamos nos movimentar assim. E agora, bora começar a nossa... Meu Deus, espera. Pra onde que eu quero ir? Quero ir pra cá. Agora eu quero ir pra cá. Agora eu quero ir pra... Não. Quero ir pra aquele baú. Baú não. Crafting table aqui, ó. Meu... Não, calma. Isso. Crafting table, agora eu vou fazer stick. É... Ai, é. Eu vou ter que usar o botão só pra sair da crafting table. Toda vez eu vou deixar o meu mouse aqui. Mas eu não vou me movimentar. Eu vou usar só os botões pra abrir as coisas. Crafting table, esses negócios aí. Eu vou usar o botão. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Pegar aqui. Ô, villager. Você tá me atrapalhando, villager. Opa. Nossa, eu ia pra piscar o villager. Ah, cara. Será legal se a gente fosse pros mobs que a gente ia atacar? Não! Meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui, cara? Meu Deus! O que foi isso, velho? Tá, eu vou jogar aqui em cima. Ah, tá. Tá atrasado. Tá atrasado. Calma, calma. Tá atrasado. Vou parar de mexer. Parei. Tá. Arrumou, arrumou. Tava atrasado, galerinha. Tava fazendo o movimento que eu tinha feito a mó tempão atrás, cara. Tá. Cara, ele... Você é teleportado certinho pro lugar que o Grappling Hook cai, ó. Fica vendo. Eu vou jogar aqui. Ele vai cair aqui. E eu vou certinho aonde ele... Aí, ó. Ele faz certinho o movimento do... Da... Do coisa, cara. Ele faz perfeitamente o movimento do coisa aqui. Do Grappling Hook, não. Da... Do anzol aqui. Da linha de pesca, cara. É muito da hora isso. Ó, vamos subir aqui nessa árvore. E agora, vamos pegar a madeira dela. Eu não vou poder me mexer, então... Mexer não. Andar com as pernas. Então, a gente tem que... Meu Deus, pera. Calma. Aqui. Aê. Beleza. Aqui. Agora, vambora. Tá. A coisa... Uma coisa que eu tenho que fazer agora é voltar na Crushing Table. Aqui. Volta na Crushing Table. Isso. Abre ela. Deixa eu... Sai daqui e fecha aqui. E vamos fazer agora... Ah... Mas... Do nada. Eu tô tentando pensar... Ah, é. Piquareta. Tava tentando lembrar o que eu tava querendo fazer, cara. Tá. Agora, vamos se movimentar pra cá. Vamos se movimentar pra cá. Meu Deus. Aqui. 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 Aqui embaixo mesmo. Vai. Cara, o que acontece se eu passar embaixo da árvore? Como que o meu personagem fica? Deixa eu ver. Ah, ele deita. Caraca, ele deita mesmo. Olha que top. Ele deita, cara. Que da hora. Nossa, isso é muito massa. A oportunidade não fica bugada, não. Ele realmente deita, cara. Que top, mano. Tá, deixa eu pegar aqui. Vai. Na água. Será que funciona? Na água a gente pesca mesmo. Pera, será que dá pra realmente pescar? Ele me levou pra água, galera. Pera. Então se eu ficar... Ai, meu Deus. Sai da água, sai da água, sai da água. Vai. Nossa, ele faz o movimento muito alto, cara. Por causa que eu joguei muito alto, entendeu? E ele faz o movimento perfeito da linha. Então, cara, deixa eu jogar um mob aqui e esperar um pouco. Será que uma hora a gente vai ser teleportado pra esse mob? Ó, vamos ver. É isso, cara. Depois de um tempo a gente é teleportado sim pro mob, cara. Caraca, mano. Pera. E se eu deixar preso no mob? E o mob... Depois fugir. Aí, ó. Bati no cavalo. Nossa. Mano. 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 Galera. Você tá vendo isso? Mano, tá muito bugado isso. O cavalo tá andando e eu tô indo atrás dele. Velho. A gente bugou. Quebrou o modo, cara. Óbvio que a gente ia ter que bugar, né? Óbvio que a gente ia ter que bugar. Se ficar aqui, a gente vai ficar andando infinitamente. Mano. Olha o que tem ali. Mano. A gente só acha... Vai, vaquinha. Corre. Corre aí porque eu quero ir até você. Não, não, não. Isso. Nossa, cara. Que estranho. Isso é estranho. Nossa, ele tá fazendo todo o movimento que a vaca tá fazendo. Mano, todo o movimento que a vaquinha tá fazendo, ele tá fazendo também, cara. No Graveling Hook. Caramba, que massa. Mas eu não consigo olhar pro lado, cara. É, por causa que a gente tá meio que entre aças e movimenta. Mano, isso é muito louco. Isso é muito louco. Oi, acertou a vaca. Corre, vaca. Mano, eu vou fazer um... Nossa, a vaca tá louca. Mano, mano. Olha isso. Olha o personagem fazendo o movimento da vaca. Caraca, isso é muito da hora, cara. Isso é muito louco. Deixa eu tirar. Sai, sai, sai. Sai daqui, sai. Sai. Vamos fugir daqui. Não. Ai, meu Deus. Calma. Não é verdade. Ai, foi sem querer. Cara, foi sem querer. Eu apertei sem querer o... Não. Me aguentaram. Sai daqui. Aí. Não, 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 não. Foge, 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 foge. Cara, joga muito alto. Isso. Vai, cai, 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 cai. Vai, cai. Não, 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 não. Não deu tempo. Não deu tempo, galera. Cara, isso é muito complicado. Não dá pra fugir muito rápido com isso. Ele não é tão rápido. Ele é bom pra, sei lá, escalar as coisas. Mas ele é muito lerdo pra fugir de algum lugar, cara. Cara, esse modo aqui é o modo mais doido que eu já joguei. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos jogar aqui. Aê. Tá. Cara, imagina subir uma montanha com isso. Deve ser muito mais fácil. Não, deve não. É certeza que é muito mais fácil, cara. Olha isso. A gente vai andando aqui, ó. E aí, ó. Só subir aqui a montanha, assim, ó. Olha isso. Mano, ele cai certinho no lugar, cara. Impressionante. Olha isso. Mano, ele cai certinho no lugar que... Ele faz o contorno certinho, cara. Não, não. Esse modo é muito louco. É muito louco. Dá pra fazer umas coisas da hora. Cara, no The End isso daqui é melhor ainda. Porque a gente escala aquelas torres lá. Tudo com isso, ó. Muito mais fácil. Aí, ó. Zerar Minecraft assim é muito mais fácil, ó. A gente vai jogando. Aí, todo lugar... É tipo uma Enderpeel, só que... Só que ela tá grudada na linha. É de verdade, né, galerinha? É tipo uma Enderpeel lerda grudada na linha. Não, 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 não. Sobe, sobe, sobe que os Pillars já estão lá. Todos bravos. Ai, ai, ai. Ai. Tem que tomar cuidado. Cara, se eu jogar aqui em cima... Nossa, é verdade. Acho que a gente vai precisar de um teclado pra água. Isso, pra água. E agora... Nossa, não deu muito certo, não. Não deu muito certo, não. Eu vou ter que subir no teclado. Calma. Aqui. Aí. Aí. Calma. Calma. Ali, ó. Vem aqui. Não, não quer grudar. Não quer grudar. Aqui. Meu Deus! Aqui. Sai! Não! Não dá, cara. Não! Cara, é impossível subir naquela casa. É impossível. Tem muito Pillars já atrapalhando a gente, cara. É impossível. Mas, galera, eu acho que a nossa aventura fica por aqui. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse negócio. O que vocês fariam se tivesse isso no Minecraft? Isso foi adicionado no Minecraft, de verdade? Comenta aí, cara. Quero saber. O que vocês fariam? Vocês têm ideia de algum bug? Alguma coisa louca que dá pra fazer pra testar, assim, as mecânicas desse negócio, cara? Porque é muito louca. Essa mecânica aqui dá pra fazer várias coisas doidas aqui, cara. Principalmente bugar o Minecraft, que é o que eu mais fiz aqui. Cara, eu vou prender em algum mob. Mano, é verdade. Se eu prender, tipo, num zumbi... Ele vai ficar aí no... Nossa, não dá. Ah, deu, 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 deu. Prendi no zumbi. Vamos ver o que acontece. Quando a gente for teleportar pro zumbi... Aí, bugou! Mano. Nossa, fica todo bugado. Mas o ruim é que o zumbi, ele continua me atacando. E aí não dá pra... Não muda nada, quase. Vamos pegar na galinha. Vamos ver na galinha. Ah, mas eu peguei... Peguei o pão sem querer. É... Meu Deus. Tá. Vamos fugir. Vamos fugir. Cara, muito louco mesmo esse moda. Então, se vocês gostaram, já sabe, galerinha. Deixa o like. Se inscreve no canal. A gente vai indo. Até a próxima. E tchau!